Sinceramente, esses últimos dias, assim, do bem assustadores, sabe? Eu sempre gostei muito, assim, de chuva e sempre me trouxe bastante paz. Mas cada vez que começa a chover agora, eu fico meio que, sei lá, mano. Vocês sabem, eu sou do Rio Grande do Sul e vocês devem saber com certeza o que tá acontecendo aqui. Eu vi muita gente preocupada comigo, mas não, pessoal, a minha casa não foi atingida. Mas na minha cidade tem mais ou menos 600 desabrigados e mesmo sendo, tipo, muita gente, sabe? É muito triste. Só que não chega nem perto comparando o que aconteceu com as cidades lá pra cima. É tipo, literalmente, cidades inteiras, assim, desaparecendo no mapa, sabe? Pessoas perdendo tudo o que conquistaram durante uma vida inteira de trabalho e ainda tem que ficar ilhadas. Às vezes, madrugadas inteiras, cara em cima do telhado da própria casa esperando o resgate. Imagina no frio, na chuva, com animais de estimação e também bebês. Isso ainda é sabendo que tu perdeu tudo o que tu tinha e sabe que tá tudo embaixo d'água. É uma coisa que todo mundo aqui no Rio Grande do Sul com certeza não para de pensar que meio que pode acontecer mais, sabe? Que pode piorar a qualquer momento. E é doideira mesmo como que isso afeta o nosso psicológico, cara. Eu tenho sonhado com isso todos os dias, tipo, que tem água, sabe? Entrando na minha casa. Ontem eu sonhei que tinha um jacaré no meu quarto, mano. Que que é isso, tá ligado? Porque acreditem que em Porto Alegre, mano, no meio da enchente, parece que tem um monte de jacaré ainda por cima que pode atacar alguém a qualquer momento. E tirando que também que tem pessoas que tão assaltando, cara, os barcos de resgate. Eu não sei se essas pessoas tão fazendo isso aí por extrema necessidade mesmo, só que realmente, sabe, não dá pra acreditar. Quem teria a coragem, a indecência absurda de ver ali um grupo de socorristas, sabe, em um barco. E chegar lá, cara, assaltar e pegar o barco e deixar os caras nadando. Deve ser bem difícil mesmo pra quem tá de fora saber realmente o que tá acontecendo. Mesmo eu estando aqui no Rio Grande do Sul é difícil pra mim imaginar, sabe? Porque sim, a minha cidade também foi afetada. E se aqui tá um caos de, por exemplo, faltando coisas no mercado, sabe, hortifruti meio que não tem mais, imagina realmente no meio do caos. Acontece que geralmente as pessoas, elas só pensam em si mesmo e não nos outros. E quando tu vê, por exemplo, o poço de combustível, assim, que tem fila enorme de 200 carros, assim, um cara enchendo o tanque. E essas pessoas não enchem o tanque geralmente, então os poços não tão esperando por isso, obviamente. Então, simplesmente acaba a gasolina porque tá todo mundo apavorado, sabe, e começa a agir sem pensar. E quando vê, pra quem realmente precisa de gasolina, pra quem vai viajar, pra pessoas que tão ajudando os outros, sabe, não tem. Um jeito de ter dimensão do que realmente tá acontecendo é ver os mapas aqui de antes e depois. O quanto de água que aparece, sabe, ali em volta de Porto Alegre tem várias cidades que são menores e essas cidades aí foram super afetadas. Simplesmente elas somem dos mapas e não é aquele tipo de enchente que, nossa, sei lá, cara, tá molhando o chão da casa, vai estragar alguns móveis. É mais pra um lado de, tipo, tem lugares, cara, que pegam no segundo andar de uma casa que quase cobre o segundo andar. Imagina que tu já tá no telhado do segundo andar da tua casa, cara, e tu tá correndo risco ainda. E teve alguns lugares que a água desceu um pouco assim e tiveram algumas gravações de como que ficou os lugares. E parece simplesmente uma cena de guerra. Ao mesmo tempo, também tem influenciadores que não são do Rio Grande do Sul ajudando muito a gente, o Felipe Neto, por exemplo. Ironia que meu último vídeo é sobre ele ainda criticando algumas atitudes dele, dizendo que eu não concordo com algumas coisas que ele faz. Mas ele simplesmente arrecadou 4 milhões de reais pro Rio Grande do Sul. E como todo mundo tá sem água, ele comprou 200 purificadores de água pra água da enchente virar água potável. Isso é realmente muito incrível. E é claro que quando alguém como o Felipe Neto faz uma vaquinha assim, onde o valor da arrecadação é tão alto. Ele tem muita gente que não gosta dele, então tinha pessoas falando que literalmente esse dinheiro aí nunca mais iria aparecer. Que não era pra ninguém doar, porque ele ia roubar e sei lá o que, um monte de absurdo. Por exemplo, também começaram a denunciar a chave piques do Felipe Neto e com tantas denúncias começou a aparecer essa mensagem aqui quando tu ia fazer o piques. Que a conta poderia ser de um golpista, tipo qual o motivo de alguém fazer isso, sabe? Será que queriam que o Felipe não batesse a meta assim, pra mostrar que ele não é tão relevante? Mas com isso eles estão prejudicando milhares de pessoas, porque com certeza as doações diminuíram com o aviso de golpe na tua tela, né? Mas tá bom, eles bateram a meta, cara, os purificadores já estão funcionando. Mas qual que é o sentido de fazer isso? A mesma coisa aconteceu no outro lado político também, sabe? Não é só um lado. Com pessoas da esquerda basicamente falando que sulista e bolsonarista, que tava tudo bem o que tava acontecendo. Que tinham que perder tudo, sabe? Igual a outra enchente, cara, que foi a mesma coisa que eu tinha feito um vídeo sobre. O Pedro Scooby também é um cara que tá ajudando muito, ele pegou a estrada ali 24 horas, sabe? Vindo pra ajudar as pessoas. E ele também tá sendo bastante criticado porque ele usa ali roupas da Red Bull. Porque aparentemente ele é patrocinado. E mano, se isso aí é marketing, sabe? Se ele tá ganhando dinheiro, mais dinheiro, sei lá, mano, eu não me importo. Só o pessoal dele ali, cara, todos os dias trabalhando, sabe? Já socorreram mais de 200 pessoas ilhadas. E ele tá lá colocando a vida dele em risco, podendo pegar uma doença, cara. E ainda por cima ele tá realmente divulgando, mostrando de forma real pra milhões de pessoas o que que tá acontecendo. Eu também vi o Selbit, o Alan Zoka, o Neymar, todo mundo sendo criticado por não doarem ou por não ajudarem. Mas gente, não é assim que funciona também, sabe? Não é porque uma pessoa não tá divulgando as ações que ela não tá ajudando. E quando o Alan Zoka e o Neymar também ali mostraram que, por exemplo, eles realmente tão ajudando que já doaram, cara, já divulgaram. E daí o pessoal começa a falar, ah, tá fazendo por atenção, sabe? Quer se validar, sei lá, cara, por isso tá doando. E, cara, nesse momento eu acho que é muito importante mesmo, sabe? Que todo mundo, na verdade, divulgue. Que se mostre fazendo alguma coisa, não sei. Porque queria vontade nas outras pessoas de realmente fazerem a mesma coisa. Eu tenho muito medo de, por exemplo, sei lá, cara, simplesmente as pessoas pararem de falar sobre isso. Daqui um mês, por exemplo, ninguém mais se importar e quem perdeu tudo, tudo mesmo e tá muito mal, sabe? Não ter mais nenhuma ajuda. Uma coisa que eu tenho que falar que eu acho muito estranho, na verdade, eu não vi ninguém falando sobre. E que, de repente, eu acho que deveria mudar mesmo em relação ao site da vaquinha. Eu acho que vocês devem ter visto essa vaquinha aqui, a maior vaquinha do Rio Grande do Sul. Que já tá com 60 milhões de doações, o que é uma coisa, nossa, mano, é muito dinheiro, é muito maravilhoso, sabe? Imagina o quanto que isso aí realmente vai ajudar. Eu tenho certeza ainda que esse valor vai aumentar, cara, legal. O Brasil inteiro tá unido. Tem vários influenciadores que eles até colocaram a foto aqui, olha só, dos que tão divulgando sempre. E a gente realmente tem que valorizar, porque é muito legal, muito desses influenciadores aí. Eu vi o Eliezer, por exemplo, a VTube. Que eu sei que uma publicidade, uma inserção ali no Instagram deles é extremamente caro. Porque realmente muita gente vê. E eles tão dedicando 10, 20 stories por dia, cara, só pro Rio Grande do Sul. E o que eles tão fazendo, cara, eu tenho certeza que o pessoal daqui nunca vai esquecer. Só que o problema que eu falei agora há pouquinho em relação ao site da Vaquinha, é que eles cobram 6% de toda a doação e mais 50 centavos por pessoa. Ou seja, a Vaquinha já tá em 60 milhões. Quando eu tô gravando esse vídeo aqui, também tem mais de 100 mil apoiadores. Isso significa que eles vão ficar com praticamente 4 milhões de reais e 60 milhões. Vai ficar meio que tudo pra eles, sabe? Pra vocês terem noção, 4 milhões é o que o Felipe Neto lá, com a ajuda de muita gente, conseguiu arrecadar. E que fez uma diferença absurda no Rio Grande do Sul, sabe? E esse valor vai simplesmente ficar com esse site. Que eu não acredito, não é possível que eles tenham tantos custos assim. Eu não sei, mas parece um pouco absurdo, porque realmente é muito dinheiro. Tudo bem que é muito importante, sabe? A gente ter uma plataforma realmente segura, assim, que a gente realmente sabe que vai estar ajudando e é real. Mas eu penso que pelo menos nesse caso em específico, sabe? Eles poderiam muito bem dar uma parte desse dinheiro aí, porque realmente a situação é muito grave. É muito triste também a gente depender de pessoas, sabe? E de doação, porque o governo não consegue suprir. Na verdade, nesse momento, parece que é impossível o governo fazer alguma coisa, porque é tanta gente sofrendo, tanta gente pra ser resgatada. E que nesse momento, é só o povo ajudando o povo. Outra pessoa que tá ajudando absurdamente é o Whindersson, pessoal. E ele também arrecadou muito dinheiro. E ele fez um tweet que eu achei que é muito interessante, marcando o MrBeast. E o Whindersson queria chegar justamente no MrBeast pra tentar alguma coisa, porque o MrBeast sempre faz doações muito grandes e realmente muda os lugares ali que ele vai. Imagina se, por exemplo, isso vira um vídeo ali no canal MrBeast Filantrope. Ou até mesmo no canal principal dele, imagina a visibilidade, sabe? O mundo inteiro, 100 milhões de pessoas, eu não sei, vendo um vídeo ali que não sabe o que tá acontecendo no Rio Grande do Sul. E de repente começam a doar, sabe? Começam a dar visibilidade. Seria realmente muito interessante. Eu já fiz várias doações, sempre que eu vejo uma vaquinha assim, cara, eu sempre doo alguma coisa. E durante todo esse mês e em todos os meus vídeos, gente, eu vou deixar nos comentários fixados, sabe? O link de alguma vaquinha assim pra vocês doarem pro Rio Grande do Sul. E toda a monetização desse meu vídeo aqui também vai ser doada, tá bom? Às vezes a gente pensa que a gente não pode ajudar muito, o cara não sabia mesmo o que fazer, sabe? Porque já tem tanta gente ajudando. Mas eu vi uma publicação que realmente me motivou, cara, que se tu tem 50 centavos... 50 centavos tu pode comprar uma esponja ali pra limpar alguma coisa, com 2 reais tu compra um sabonete. Então, realmente, nesse momento, qualquer doação importa, sabe? Pra quem realmente, simplesmente, mano, perdeu tudo. Eu só espero, sinceramente, que essa situação, cara, não piore. Porque enquanto eu tô gravando esse vídeo aqui, tá super nublado, sabe? Inventando muito. Sei lá, mano, tá complicado no Rio Grande do Sul. Enfim, eu só espero que tudo fique bem. Até o próximo vídeo e tchau!